Me tire deste quarto de hotel E de todas as coisas que entram pela janela Me leve pra longe das palmeiras Mais longe Perto das coisas mais macias Me faça esquecer depressa os homens ruins, isto é, os que gostam de cebola crua Me ensine tudo o que eu não aprendi A cortar com a mão direita, a usar anel, a tocar piano, a desenhar uma árvore, a valsar E me lembre do que eu esqueci Raiz quadrada, as mais ordinárias frações Natim, geofísica e navio negreiro de Castro Depois, depois, me dê pelo bem dos seus filhinhos aquilo que eu não tenho há quase nada Carinho De um jeito que eu não sei dizer como é, mas há por aí, ou pelo menos já houve Estere a casa Deixe a noite entrar E juntos vamos nos resfriar Espirre de lá que eu espirro de cá Minhas mãos e as suas não são de ninguém Entendido? Se interesse por mim E pergunte o que eu sei Que eu quero exclamar no mais puro francês Oh, qual manta levou De um jeito ou de outro Me tire daqui pra Pérsia, Sibéria Pro Clube da Chave, pra Márcio, na Terra Sem governo Sem governo Sabendo o retrato dos meus 20 anos De lá para cá, cansaço E chato Coindura Fizeram de mim essa coisa ansiosa, insegura e com sono Que pede a você no auge do manso Não saia esta noite E fique ao meu lado, esperando que o sono me tome Me mate Me salve Me leve Por amor ao seu andar Que assim seja Que assim seja Pérsia 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 Legenda Adriana Zanotto